Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Aquarista Amador E no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês como eu fiz a rampa das minhas tartarugas Vocês podem ver aí que eu substituí a rampa anterior Porque com a chegada dessas novas duas tartarugas que a minha amiga me deu Porque ela está indo morar em apartamento Então se totalizaram 7 tartarugas, a rampa já não comportava tanta tartaruga E eu resolvi ampliar Usei madeira de campará e madeira de itaúba Que são madeiras de excelente qualidade e suportam ficar imersa por muito tempo, até muitos anos Então se você quer ver o resultado final, você pode ir para o final do vídeo Estou planejando um vídeo especial aí quando chegar a 10 mil inscritos Não sei se eu vou ter tempo pra isso, vou tentar Mas vocês já perceberam que toda terça-feira está saindo vídeo novo aí Acompanhe, sempre deixe seu like Tente assistir o máximo de vídeos possíveis, que pra mim isso faz muita diferença Valeu galera, fiquem com o meu trabalho aí E até semana que vem, terça-feira E até semana que vem E até semana que vem, terça-feira E até semana que vem, terça-feira No outro vídeo, eu não quero que tenha risco da minha tartaruga se machucar Então eu vou fazer o rebaixo da cabeça do parafuso A cabeça do parafuso vai ficar dentro da madeira Depois eu mostro os detalhes Pra isso eu uso essa ferramenta, que eu acho que se chama tupia Tô usando aqui minha parafusadeira Bosch Vamos ver se ela dá conta dessa madeira aqui, que é uma madeira de qualidade Caraca, deu conta aí Olha a outra, a outra é mais grossa Caraca, deu conta mano Caraca, deu conta mano Puxa, poderoso hein Isso é madeira de cambaraco Embaixo é Itaúba Poderoso hein, recomendo pra vocês Isso aqui eu faço pra ficar mais fácil o parafuso atrar Tá, tá, tá E aí Se inscreva no canal. 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 E... E... Ela pode ser mantida...